Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com uma receitinha deliciosa para vocês, não é mesmo? Isso, que é o sagu com leite condensado, então a gente vai para a receita, tá bom? Aqui nós temos 500 gramas de sagu, meu marido vai deixar certinho na descrição do vídeo, eu tenho duas caixas de leite condensado, mas é assim, eu vou pôr conforme o doce do doce, eu vou pondo e vou experimentando ver se está muito doce, eu paro, tá? Não é bem duas caixas, e uma de creme de leite, tá bom? Eu já tenho um litro de leite, ó, para dizer bem a verdade, eu pus um litro, aí eu vi que estava pouco, eu pus mais meio litro de leite na panela Tem que ser uma panela grande, gente, porque quando ele ferve, ele sobe um pouquinho Vamos lá? Vamos pôr o sagu todo aqui E já começar a mexer, como o leite aqui está quente, então eu vou mexer até começar a soltar Assim, começar a engrossar, né? E tem que continuar mexendo, tá bom? A gente está aqui cozinhando, ainda não está molinho, está fervendo bem, agora meu marido vai despejar o leite condensado Vou pôr aqui, galera Ele vai pôr uma caixa e meia, e aí a gente vai ver se vai dar ou não Aí eu tenho uma colherzinha aqui, onde eu estou experimentando, para ver se as bolinhas já estão molhas Porque no leite não dá para ver se está transparente ou não Ele vai colocar a outra parte do leite condensado da caixa Como eu fiz o pacote todo, vou ser sincera com vocês, eu vi várias receitas cozidas no leite, cozidas na água Já foram dois litros de leite É Então toma cuidado com a propaganda enganosa, hein? É, gente, tenha cuidado, viu? Ainda bem que a gente tinha o leite, a gente compra por meio É Então é bom ter mais um leite E eu estou com vontade por mais ainda É, gente, está grosso Está ficando muito, muito, e eu estou meio de queimar no fundo É, dá medo de grudar no fundo, aí depois fica uma coisa bonita, né, gente? Mesmo a panela sendo boa, pode acontecer, por que não? É Deixar muito no fogo, sem mexer Gente, já cozinhou há 35 minutos Minutos, exatamente Como a gente tinha o restinho de coco na geladeira, a gente vai pôr também, tá? Fica mais gostoso ainda, gente Ó Não é muito, não Tem gente que faz com leite de coco, deve ficar muito bom Com certeza Deixa eu misturar aqui A gente vai desligar, né? Para pôr o creme de leite É demorado, não é? É Então a gente tem que ficar tendendo, senão ele gruda no fundo O leite já gruda, imagina, e com o sabor, né? Fila engrossa aí Está bem cozidinho, ó É, gente, ó A cremosidade desse daí É, gente, a gente vem experimentando já É, gente, está bom demais Então a gente já desligou, tá? E daqui a pouco eu vou pôr o creme de leite Cada um faz de um jeito Mais líquido É, escolhe a preferência do... Apurado, né? Isso Nosso aqui, eu acho que está apurado Tá bom Mas aqui todo mundo gosta assim Então a gente vai fazer Aí se a casa fala Ah, mas ficou muito grosso A gente faz outro Mais líquido Então agora a gente vai com o creme E agora nós vamos pôr o creme de leite Esse aqui é gostoso de qualquer jeito Uhum Quente, frio, gelado Do jeito que a pessoa quiser Mas tão cheirinho de leite condensado Gente, absurdo Se quiser pôr canela, pode pôr É Se quiser pôr baunilha Pode pôr também Como a gente fez de leite condensado A gente quer o sabor do leite condensado É Dessa vez a gente vai fazer de leite condensado Não pode descuidar, gente Descuidou, já gruda no fundo Pode ser a panela que for Ah, esse negocinho Esse negocinho de dizer assim Ah, mexer de vez em quando Não caia nessa, gente Tem que estar direto ali na panela Senão... Eu vi gente fazendo aí Que começou com a panela Quando terminou Estava, acho que na segunda ou terceira panela Não pode descuidar Nem come, entende? Está medo de manioca Então, vocês já viram, né? Gruda mesmo Nós vamos espejar na forma Na forma não, não atravessa E aí vamos levar para gelar E assim que tiver um pouquinho fria Meu marido volta para experimentar Para vocês verem, tá? Olha, você viu que eu bati A hora que eu bati aqui Caiu alguns que estavam grudados No fundo, né? Nessa coisa aqui É Conforme a gente vai mexendo A gente vai desgrudando Mas ele fica gostoso do mesmo jeito É, isso aí é de menos Tem casquinha, tem casquinha Ele fica Vamos lá Minha travessa é um pouco pequena É, acho que vai dar para mais coisa aí, gente Agora a gente vai pôr em umas tacinhas Que tem aqui Olha, encheu mesmo Encheu para valer, gente Olha, gente Não é mentira Olha para você ver Ele ainda grudou no fundo E eu não parei de mexer Entendeu? Mas esse grudado é tão gostoso É o mais gostoso ainda, gente Esse grudado Para quem gosta de raspar a panela Que nem eu gosto Gente do céu É uma boa pedida, hein? Nós aqui somos raspar a panela É, nós não deixamos nada, gente Tudo que tiver nós estamos raspando aí, ó Raspando tudo Deu tudo isso daqui E ficou muito bom E a gente volta assim que esfriar um pouco Para a minha marida experimentar Agora viemos aqui para experimentar essa maravilha Mostrar para vocês como ficou, né, amor? Isso, ele vai baixar a câmera para você ver a delícia que ficou Olha que lindo que ficou Olha, gente, que ficou E agora ele vai experimentar E agora eu vou experimentar, gente Ficou? É a primeira vez que eu fiz com ele condensado Tomara que ele goste Não é que eu goste, mas eu acho que eu vou amar Muito bom? Muito bom Ficou um tequito Que delícia, gente, do céu Ficou gostoso do imagem Ficou doce no ponto No creme dele, que deixa mais suave Olha como Hum, gostei doce do céu Bom, gente, ficou maravilhoso esse doce Vocês tem que fazer aí na casa de vocês, né? Sagu é uma delícia Com certeza, gente, vocês vão fazer aí Porque é bom demais Tá aprovadíssima essa maravilha aí Para vocês fazerem, tá bom? Siga a receita direitinho Vai ficar top, vocês vão amar, tá certo? Então, pessoal Esperamos que vocês gostem, tá? Continue sempre com a gente aí Tá bom nos acompanhando aí Nós chegamos parados o dia Mas graças a Deus voltamos, tá? A gente já estava com saudade, né? A gente já estava com saudade de vocês Estava atrapalhada Estava atrapalhada Não gravamos Você, mano Vamos voltar Vamos voltar agora a levar sério, né, amor? E mãos à obra Vamos trabalhar, né, gente? Que ainda temos muito aí Para mostrar para vocês, tá? Então Um grande abraço aí a todos vocês, tá? E não se esqueçam Nos fortalecendo Assim como nós estamos fortalecendo Cada coisa com o YouTube Porque não está se inscrevendo Nós não estamos conseguindo se inscrever Mas nós estamos tentando, tá? E se Deus vai vir, diz melhor Verdade, gente Então não esqueçam É isso aí, gente Também está aqui para nós, tá bom? Então, todos vocês E a próxima aula De Deus Felicioso com gosto É isso aí Obrigado.